Para falar, inclusive, da síndrome do coração partido, como a gente adiantou no finalzinho do nosso bloco anterior, o coração sente as emoções e as consideradas negativas, como estresse, tristeza, angústia, tudo isso se acentua. Durante a pandemia, inclusive, também a gente teve vários casos que acentuaram tudo isso. Então, isso pode afetar, encher o coração e causar uma doença ainda mais rara, chamada de síndrome do coração partido. Os efeitos desequilibrados do emocional e também físico do corpo, eles podem resultar em uma disfusão no funcionamento do músculo cardíaco, ocasionando sintomas próximos ao do infarto, como dor no peito, falta de ar ou cansaço. Hoje, nós vamos conversar com o médico cardiologista, Alcino Sá, sobre essa síndrome, a síndrome do coração partido. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Muito bom lhe receber, viu? Aqui no programa, bom demais para falar sobre esse assunto, que a gente vem observando que está cada dia mais frequente. Não é isso, doutor? Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente, de fato, o que seria essa síndrome, a síndrome do coração partido. É isso mesmo, é síndrome do coração partido mesmo. Situações de estresse agudo, por exemplo, perdas financeiras, fim de relacionamentos, morte de familiar, levam a alterações no corpo inteiro, que são refletidas no coração, levando a sintomas muito parecidos com o infarto. Então, a pessoa tem dor no peito, falta de ar, e muitas vezes pode, é uma doença que raramente não é tão comum ir a óbito, mas pode levar a óbito. Então, felizmente, não. A maioria dos casos, está uma recuperação, inclusive uma recuperação completa da função cardíaca. Mas o coração, ele pode sofrer, inicialmente, como um quadro de insuficiência cardíaca, mas todas as alterações que acontecem no infarto, elas são ocasionadas, elas levam à ocorrência do síndrome do coração partido. Doutor, a gente sabe que o luto é sofrido por todos, né? Que perdem alguém, um ex-querido, uma pessoa realmente da família, um amigo, enfim. Mas como, de fato, o familiar dessa pessoa, que está vendo aquela outra, sofrendo muito com o luto, deve procurar um médico? Quais são os sinais, de fato? Infelizmente, a síndrome do coração partido é uma doença aguda. Sim. Então, um sofrimento agudo e, muitas vezes, claro, quando você perde alguém, você tem uma tristeza. Só que, às vezes, é uma tristeza tão intensa que leva a alterações orgânicas, inclusive um aumento desproporcional da adrenalina, que leva à ocorrência de um quadro parecido com o infarto. Então, a forma que a gente tem é tentar minimizar o problema, diminuir a ocorrência desses problemas do ponto de vista emocional. Porque, infelizmente, quando acontece, é um sintoma, é uma manifestação clínica grave. Pode ir à morte. Pode ir à morte. Existem, realmente, vários casos. Olha, doutor, a gente está vendo aqui uma foto de um coração. E aí, nessa foto, tem ali, também falando sobre os sintomas que o senhor mencionou agora, as causas e o tratamento. Doutor, qual seria esse tratamento para a pessoa passar por esse período difícil da vida? Olha, primeiro, preciso do diagnóstico. Então, é exatamente isso. Sintomas. Sintomas são esses. Dour no peito, cansaço, falta de ar, palpitações. Uma dor no peito intensa e procurar o auxílio médico. Sim. O diagnóstico, às vezes, é muito difícil quando a gente compara com o infarto. Então, às vezes, o paciente, ele vai, altera o eletrocardiograma semelhante ao infarto. Isso é que é interessante. Eleva as enzimas do coração semelhante ao infarto. E o diagnóstico, ele acontece pelo cateterismo. O cateterismo vai lá e mostra que não tem nenhuma artéria, nenhuma veia entupida no coração. Então, você definiu, então, a síndrome do coração partido, que é chamada síndrome de Takotsubo. O nome científico, né? Mundialmente conhecido é síndrome de Takotsubo. O tratamento é suporte. Então, controlar a pressão arterial, controlar os sinais vitais e dar suporte para aquela pessoa, naquele momento mais agudo, ele conseguir passar por essa fase nos próximos dias. Tendo um suporte adequado, boa parte desses pacientes sobrevive e recupera completamente a função cardíaca. E seria também um trabalho em conjunto com psicólogos, psiquiatras ou não? Pois sim, tardiamente sim, porque, enfim, e há uma recorrência. É raro acontecer a recorrência da mesma pessoa do coração partido, mas pode acontecer. E aí o tratamento, também do ponto de vista emocional, ele é importante. Olha, doutor, a gente está aqui com algumas perguntas de telespectadores aqui do programa Bom Demais. A gente vai colocar até essas perguntas agora, olha só, na tela. Como o músculo cardíaco é afetado pela síndrome do coração partido? Pois é, olha, a gente ainda não, apesar de tudo, da evolução da medicina, a gente ainda não conseguiu compreender completamente como é esse processo. O que a gente sabe é que existe uma descarga brutal de adrenalina. Isso leva a alterações na função do músculo cardíaco. Takotsubo, que é o nome dessa síndrome, representa uma armadilha dos pescadores no jabão para pegar polvo. E o coração, o músculo cardíaco, ele adquire essa característica dessa armadilha. Por isso esse nome. A causa específica, a fisiopatologia, como isso é gerado, a gente ainda não consegue compreender completamente. Tá certo. Doutor, olha, como eu falei no começo do programa, né, essas perguntas, elas foram enviadas por telespectadores aqui do programa Bom Demais, porque realmente esse assunto gera muitas dúvidas, né? A gente vai para a próxima pergunta. Vamos ver aí no telão, olha só. Quanto tempo demora o coração partido? Existe um tempo ou não? Entre você ter a manifestação, por exemplo, você teve uma morte de um familiar que você amava muito. E você ter a manifestação da síndrome do coração partido são alguns dias. E às vezes a recuperação demora alguns meses. Então, de dias a meses você tem a doença e a recuperação. Tá certo. Doutor, a gente vai pausar um pouquinho aqui a nossa entrevista. Já já a gente volta com esse assunto que realmente é muito interessante, né? Falando sobre a síndrome do coração partido e, inclusive, também, tendo a sua participação, né? Você aí, que é telespectador da TV Antena 10, mandou, enviou algumas mensagens para o nosso programa sobre essa síndrome, algumas curiosidades, né? Que alguns telespectadores têm. E a gente já vai colocar aqui na tela mais uma pergunta. Estamos aqui com o doutor Alcino Sá, ele que é cardiologista, está tirando aí todas essas dúvidas, né? Sobre a síndrome do coração partido. Vamos para a próxima pergunta, doutor. Olha só. Qual exame detecta a síndrome do coração partido, doutor? Pois é. Olha, como a síndrome é uma doença aguda, o diagnóstico definitivo é feito pelo cateterismo. Qual é o grande diagnóstico diferencial? É infarto. Sim. E o infarto, no caso da síndrome do coração partido, ele é detectado pelo cateterismo, que aí você faz o cateterismo e mostra que não tem nenhuma obstrução nas artérias do coração. Então, junto a tudo, o desconforto, os sintomas, a alteração no eletro, as alterações nas enzimas do coração e o cateterismo, aí você fecha o diagnóstico, né, do Takotsubo, que é o coração partido. Bom, doutor, quais as pessoas que estão mais suscetíveis a ter a síndrome do coração partido? Mulheres, geralmente pós-menopausa. Então, a ocorrência nesse grupo específico é muito mais alta do que nos outros grupos, inclusive mais do que em homens. Certo. Olha, a gente vai com mais uma pergunta de telespectador aqui do programa Bom Demais. Vamos ver, olha, a síndrome do coração partido, ela pode ser evitada? Complicado, porque hoje a gente vive num mundo em que a gente se confronta com esses problemas o tempo todo. Emocionais, familiares, morte de familiar, questões financeiras. Então, o estresse agudo, às vezes, é muito difícil de se evitar. Então, dizer que a Takotsubo, o coração partido, a gente consegue evitar, é um pouco complexo. Verdade. Temos mais uma pergunta, vamos ver. Olha só, como tratar a síndrome de Takotsubo, né, que é a mesma síndrome do coração partido, né, isso aí é o nome científico da síndrome. Exatamente. O tratamento é terapia de suporte. Então, geralmente, é preciso de um ambiente de terapia intensiva e dar suporte, seja de oxigênio, seja de hidratação, seja de monitorização e avaliar e controlar as complicações que podem acontecer. Por exemplo, arritmias cardíacas, que é uma complicação que pode acontecer mais tardiamente. Então, mais é terapia de suporte, já que não há um tratamento específico. Por exemplo, o cateterismo, ele é um diagnóstico. Como não há nenhuma obstrução, não há o que fazer, já que não há obstrução. Apenas suporte clínico. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta agora. Quem é mais propenso? A gente já, o doutor já respondeu, né, essa pergunta. Mulheres pós-menopausa. Possivelmente, também, quem já tem problema de hipertensão, né, doutor, também está mais sujeito a ter a síndrome do coração partido. E aí, a próxima pergunta, se é perigosa, né? Essa resposta aí, o senhor também já respondeu. Aí, vou fazer que nem Guimarães Rosa, né? Viver é muito perigoso, né? Mas a síndrome do coração partido pode, sim, levar a óbito. Olha aí, gente. Então, vamos ficar atentos, né? Quais são os fatores de risco dessa síndrome? Não tem. Geralmente, acontece mais em grupos. Mulheres pós-menopausa. Mas, fator de risco é estresse agudo, né? Então, não há um fator de risco clássico que a gente imagina. Hipertensão, diabetes, colesterol alto. Não há esses fatores de risco que a gente considera clássicos do ponto de vista cardíaco. Medicamentos ligados a essa questão emocional, doutor, eles podem ajudar nesse sentido ou não? Num tratamento mais tardio em relação à questão emocional, sim. Para evitar a doença ou curar a doença, não. É o que a gente observa, né? Às vezes, a pessoa perdeu, né? De fato, um ente querido, está lá no velório, muito triste com toda aquela situação e a gente vê que aquelas pessoas realmente, elas, às vezes, fazem uso de medicações para se acalmarem. Sim. Isso, então, não... Não, 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 porque, na verdade, às vezes é um estresse agudo e às vezes é um estresse agudo que se cronifica. Uhum. Então, não há nenhuma relação de que o uso dessas medicações que acalmam, elas podem diminuir a ocorrência de tacô-de-sumo. Tá certo. Doutor, a gente quer agradecer a sua participação. Doutor Alcino Sá, que é cardiologista e aí tirou todas essas dúvidas, né? Sobre a síndrome do coração partido. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação.